Por mim tá de boa Procure outro alguém pra dizer que te ama Procure outra cama E faça o que quiser Melhor assim, você é longe de mim Eu sofro, mas me esqueço Onde eu tomo jeito Melhor assim, você é longe de mim Eu sofro, mas me esqueço Onde eu tomo jeito Se a saudade apertar pra não ter recaída Eu beijo outra boca e vivo outra vida Se um dia eu errar de novo Não vai ser com você Não vai ser com você Se a saudade apertar pra não ter recaída Eu beijo outra boca e vivo outra vida Se um dia eu errar de novo Não vai ser com você Melhor assim, você é longe de mim Eu sofro, mas me esqueço Onde eu tomo jeito Melhor assim, você é longe de mim Eu sofro, mas me esqueço Onde eu tomo jeito Eu sofro, mas me esqueço Eu sofro, mas não vou te amar Eu sofro, mas me esqueço Novamente Sucesso novo Sucesso novo E faça o que quiser Melhor assim Você longe de mim Eu sofro Mas te esqueço Um dia eu tomo jeito Melhor assim Você longe de mim Eu sofro Mas te esqueço Um dia eu tomo jeito Se a saudade Aventar pra não ter caída Eu beijo outra boca E vivo outra vida Se um dia eu errar de novo Não vai ser com você Não vai ser com você Se a saudade Aventar pra não ter caída Eu beijo outra boca E vivo outra vida Se um dia eu errar de novo Não vai ser com você Melhor assim Você longe de mim Eu sofro Mas te esqueço Um dia eu tomo jeito Melhor assim Você longe de mim Eu sofro Mas te esqueço Um dia eu tomo jeito Comida de boa Aventar pra não ter caída Eu sofro Eu sofro Eu sofro Mas te esqueço Eu sofro Mas te esqueço Eu sofro